E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Scythe e neste vídeo nós iremos reagir aqui, tá? A nova música e vídeo da Manu Gavassi chamado Sexo, Poder e Arte. A gente também já viu, né? Já reagiu a pronta pra desagradar. É só clicar aí no link, vou deixar o cara aqui em cima pra quem quiser ver também, tá? Então, vamos lá, let's go! Em 3, 2, 1 e... Xô lá! Let's go! Tá, então acho que já é uma continuação, né? Que eu lembro que lá parou, a mulher disse que ia ligar pra ela. Estúdio Gracinha, apresenta Sexo, Poder e Arte. Vamos ver. Viu, amor? Tudo bem? Não tá vindo, hein? Oi, amada, bem-vinda. E hoje a gente recebe aqui a maravilhosa... Um programa de TV, então... E a cilada do entretenimento... Conta pra gente sobre o que é, Lélia, o seu livro. Ai, cara, é um prazer estar aqui com vocês, sim. Então, o início do filme, basicamente, é uma entrevista, né? Na frente de todo mundo... Falando com a mulher que é empoderada... Pegar esse gancho e começar falando que o entretenimento, ele é, sim, tão maravilhoso, né? Tão importante, você, inclusive, trabalha com isso, sabe disso. Tá, ela vai falar sobre o entretenimento, coisa que não é comigo, que eu não entretenho ninguém. Que são capazes de se apropriar de algumas pautas e esvaziá-las, entende? Falou difícil! O que eu quis dizer com isso? Eu quero alertar pro perigo de você transformar um assunto importante numa coisa pop, vendável, a ponto de você perder totalmente o sentido disso e acabar causando mudança nenhuma, entende? É como banalizar o termo empoderar, que significa dar poder pra quem não tem poder. Sim! Ai, não, essa mulher... Gente, essa mulher é estranha demais. A frase é... Se tudo é feminismo, nada é feminismo, mas tem um contexto. Se tudo é feminismo, nada é feminismo. A gente pode citar a Joyce Bert, por exemplo, quando ela afirma que a nudez do corpo padrão... É balançar a raba. Olha o pessoal comentando ali embaixo. Falei pra chamar uma cantora e não uma autora pra falar disso. Meu Deus. Então a gente precisa tomar muito cuidado pra não reproduzir o corpo feminino através de uma ótica, através do imaginário masculino. Tá. Se tá fazendo uma palestrinha, eu tô achando chato já. Logo do início já não tô gostando do vídeo. Preguiça, preguiça, preguiça entra já pra mim. Mas vamos ver. Da onde vem o poder das mulheres? Da onde vem o poder pra transformar a vida de outras mulheres? Não vem daí, não é verdade? Vem do quê? Vem do acesso à educação, acesso à cultura, educação sexual, lugar de fala. E aí a gente entra numa outra discussão. Coitada da entrevistada ali, ó. Não sabe o que fazer. Vem validar a conquista... Ela funciona igual eu também, gente. Ai, gente, que preguiça. Mas a gente precisa tomar muito cuidado. E lembrar sempre que feminismo... A audiência tá caindo, salva aí. Salva, cara. Salva. Eu vou ter que discordar de você, Lélia. Me desculpe. Desculpe. Muito lindo o que você falou. Muito lindo, muito profundo. Agora, quem é que decide o que torna uma mulher empoderada? Isso não seria limitar as mulheres? Ó. Não foi isso que eu quis dizer, Karen. Você me interpretou de errado. Que mulher, que sente poderosa usando uma lingerie que ela acha sexy. Toma. Chama a publi, quer ficar empoderada, ligue 0800-551, garota o seu. Tá, essa mulher aí foi icônica, essa mulher foi icônica. Era o comercial, televisão, beleza, porém eu acho que prolongou muito, sabe galera? Se prolongou bastante e achei um pouco cansativo, 4 minutos e 40, bicha, foi cansativo, mas vamos que agora aparece alguma coisa interessante, ó, a Manu, ok. Hum, o que é esse boy? Gente, ela é linda, né Manu? Essa é uma saída já. Essa é uma saída muito linda. É pra você, eu tenho uma ideia de clipe pra você. Eu não canto mais. Adoro o seu amor. Presta atenção, eu tava em Londres recentemente e eu vi uma exposição no museu, não sei se você conhece o The Power of the Nipple Gallery. Um museu todo feminista, com uma corredoria de mulheres, é óbvio. O cara procurando ela, pra ter uma ideia de vídeo pra ela e ela tipo assim, não quero, não trabalho mais. E ele tentando mudar a ideia dela. Eu não preciso te falar isso, as pessoas já lembram de você, só que eu tô falando de marcar, sabe? Tipo, marcar, por exemplo. E eu acho que tem que ser uma mina foda pra fazer isso, não dá pra ser qualquer pessoa, tem que ser uma mina foda tipo você. No frontal. Meu. Exatamente. No frontal. No frontal. No frontal. Por que que as pessoas têm tanto medo do nube? Visualiza comigo. Você deitava numa cama e vai ter um cara de solto. Quem é esse cara? Não sei, não importa. A gente não vai nem ver o rosto desse cara. Por quê? Porque você vai estar no controle. Não é ele que tá no controle. A gente não consegue nem ver ele. E ele tem que ser mais velho. Sabe por quê? Pra mostrar que o jovem, o jovem tá dominando isso. Essa geração é foda, né? A gente tá mudando isso. Nossa, eles correm. Eu tô na cama com o senhor? Isso. Você vai estar do lado dele. Vocês meio que vão se aproximar, entendeu? Tipo assim... Vixe, eu não quero fazer isso. Eu mato o velho. Eu mato o velho. Isso é assim. Tudo de muito bom gosto. Filmado com 35 milímetros, entende? Uma coisa bem cinema francesa. Uma coisa bem cinema francesa. Uma coisa bem cinema francesa. Você vai começar a correr pelo seu braço? Você vai começar a fazer um desenho no seu porro? É pra chocar. É pra chocar. E eu tô com você na história. A cara dela, coitada. Eu vou dar minha forma. Uma submersão do porro. Você precisa não adorrecer o seu trabalho. Ela tá passando mal. Ela tá passando mal. Entende? São... É... Três... 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 Meu Deus, o bufetão! Aí o sangue. Ela não é pra matar um cara. Matou você. Tome seu vagabundo. Será que começa agora a música? Depois de quantos minutos? Sete minutos. Você tá bem? Uau! Tu viu? Me deu um choque aqui do nada, né cara? Ó! Tucu, 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 tucu. Tá vindo a música? Ambiente monitorado. Você está sendo filmada. Ó o toque. Tá vindo a música do nada, né cara? Tocu, tucu. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto